Fala meus queridos, aqui é o Elias Grifo e hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica muito interessante Aliás, hoje eu vou mostrar várias coisas para vocês, como por exemplo, esse cabelo dessa criança aí que é magnífico Sem dúvida, é um cabelo que todos os velhos, por aí afora, tem dificuldade de fazer Com as técnicas que eu vou te ensinar, eu te garanto que você vai ter uma facilidade muito grande para poder estar finalizando esse tipo de cabelo Começando a cortar até o finalizar Observe que o movimento da tesoura, enfiando por baixo do cabelo, ele traz um suporte, ele traz um apoio para a entrada do pente Nesse apoio para a entrada do pente, você tem a facilidade para cortar esse cabelo inicial ali no pé E lembrando, lembrando tá gente, não pode subir, tem que permanecer somente na região do pé Pelo fato de que é um cabelo que vai ser todo rodadinho, todo jogadinho, todo charmoso Isso é o pedido da mãe, a mãe pede e a gente sempre atende aí aos pedidos dela Então é muito pedido desse cabelo na barbeiria lá, então eu tô aqui te ensinando, ensinando vocês a como deve ser feito Outra coisa que deve ser observada, observa aí que como eu tô cortando atrás da orelha Gente, ângulo 45, balança o pente em volta da orelha O pé inicial, balança o pente para que o cabelo entre entre o friso E aí você vai em ângulo 45 ali, cortando essa região ali atrás do pezinho A região de trás não tem muito erro, é sequência pente corrido Observe, eu vou enfiar a tesoura por baixo ali do cabelo para fazer como apoio novamente E vou ali um pente corrido bem leve no pé E essa região ali por trás gente, tem muito roda moinho Vocês já devem ter pegado vários clientes aqui nessa região aí Existem vários roda moinhos que dificultam a posição, né Por exemplo, dependendo da direção que esse cabelo aí atrás tá indo Pode ser que você faça um buraco, né Que você tá cortando ali fora do sentido Então, sempre para pra observar, olha aí que ele tem ali uns roda moinhozinhos E eu vou fazer uma explicação mais sucinta Que é seguir a direção aonde o fio tá indo Eu já venho mostrando isso aí por vários vídeos aí no Instagram Elias Grifo Então eu quero que vocês fiquem ligados nessa dica muito importante Todo esse movimento vai sendo feito em volta do cabelo Como vocês podem observar Atrás da orelha Aonde dá pra poder usar a tesoura como apoio Enfiando ela embaixo do cabelo Você faz isso Que vai te ajudar Mas Chegando perto da região da orelha ali mesmo Você vai ter que apoiar a orelha com o dedo, né Como eu talvez acho que eu vou fazer ali Apoie a orelha E balance o pente Pra que ele entre entre o cabelo É como eu falei do outro lado Ó Observe como eu vou fazer Balancei De novo Esse movimento, cara Ele vai ajudar demais Pegar esse cabelo inicial ali do pé Esse cabelo inicial do pé ali É a dificuldade de muitos Ah, outra coisa Ah, muitos me perguntam se eu faço ele molhado ou seco Cara É seco, cara Ali inicialmente ali no pé é seco Por que, Elias, grifo? Por que cabelo seco? Um fato importante Um fato importante dele ser seco É que você não corre o risco de marcar esse cabelo Marcar ele E se tornar difícil, né Ter uma dificuldade pra tirar essa marcação Então Se você não quer Ter dificuldade pra tirar essa marcação Faz isso Corta ele seco Ah, ressaltando Olha aí Observe o que eu tô fazendo Esse movimento Ponte agudo Lateral ali, ó Tem muita gente Que tem dificuldade Cortar esse cabelo Na frente Da orelha Então Se vocês tem dificuldade Faz esse movimento de frente Faz esse movimento de frente Cortando Que você vai conseguir Cortar essa região aí Depois disso Você abaixa Baixa um pouquinho A orelha dele Né E faz ali o movimento De Entrando Com o pente balançando Pra que esse cabelo Entre entre o friso E você consegue Cortar ele Finalizada essa região Talvez agora Vocês podem ver Não Talvez não Olhem Observem Que eu já tô vindo sim Com a detalhe A detalhe da wall A máquina muito precisa Tanto que Ela não serve Muito pra raspar Mas Somente Pra que faça Essa marcação A indicação dela É Quanto mais Você tirar Essa região do pé Mais Essa maquininha Da wall Vai ter precisão Aí Nessa Nessa Nesse alinhamento Do pé Observe Que o pé Tá bem Vai ficando Bem alinhadinho Nem vou usar Na valet Tão alinhadinho Que ficou Porque foi bem Passado O pente corrido Ali Entre a região Do pé Então pessoal É Essas dicas Eu gostaria muito Que vocês Prestassem atenção Ouvissem bem Elas Porque Vai ser De grande Importância Nesse Dia a dia De barberia De vocês Que vai enfrentar Todo tipo De cabelo Mas especificamente Esse cabelo Vocês Que estão Assistindo Esse vídeo Vão ficar Assim Perplexos Com a velocidade Que é Fazer esse corte Esse vídeo Vai durar Em torno De 16 minutos E nesses 16 minutos É o tempo Que eu demoro Para cortar Esse cabelo Sem cortes Sem muitas Delongas Exatamente Isso Que eu venho Mostrando Para vocês Então Eu espero Que vocês Gostem Dessa parte Que eu estou Passando Para vocês Curtem Esse vídeo Que Eu vou Estar Dando Continuidade Nele Logo Para frente Aqui No canal Mas Eu gostaria Que vocês Assistissem Né Essa parte Aí Que é Muito Importante Logo Depois Noutros Vídeos Eu vou Estar Mostrando A continuação Que é Cortando Em cima Secando E dando Acabamento Ok Tamo Juntos Obrigado Até a próxima